Na segunda reportagem do quadro Janela Rural, saiba qual a melhor forma de plantio da gliricídia em uma plantação de coco, tanto para o plantio em triângulo quanto para o plantio em quadrado. O plantio da gliricídia pode ser realizado em consórcio com o coqueiro, obedecendo a mesma linha do plantio do coqueiro, tanto com plantas jovens, em fase de desenvolvimento, ou com plantas já desenvolvidas. A recomendação é o uso de 12 mudas de gliricídia entre dois coqueiros. As mudas devem ser plantadas em três linhas de quatro plantas cada. Para realizar o plantio correto de gliricídia na área, recomenda-se fazer o balizamento prévio utilizando piquetes com os espaçamentos a seguir. Normalmente, com coqueiros híbridos, a medida entre as plantas é de oito metros e meio, em forma de triângulo. Comece a plantar as mudas de gliricídia a uma distância de dois metros e setenta e cinco centímetros do tronco do coqueiro. As linhas com as mudas devem ter o comprimento de três metros. A distância ideal entre uma muda e outra é de um metro na linha e de um metro na entrelinha. Quando se faz um plantio enquadrado, principalmente entre os pequenos produtores que cultivam o coqueiro gigante, o plantio de gliricídia pode ser realizado obedecendo também a linha do coqueiro. Nesse caso, existe maior disponibilidade diária para o cultivo consorciado nas entrelinhas de milho, feijão ou mandioca, ou com todas essas culturas consorciadas juntas. Há maior incidência de raios solares nesses cultivos. Dessa forma, o produtor tem maior aproveitamento da área. Como nós falamos anteriormente, uma das alternativas de plantio do coque é a utilização em sistema consorciado com culturas de ciclo curto. Normalmente milho, feijão ou mandioca são as culturas mais utilizadas, principalmente por pequeno produtor. Nesse caso, o que pode ser feito? Ao invés de se utilizar o sistema de triângulo, como nós mostramos anteriormente, pode-se usar o sistema de quadrado, plantio enquadrado. Nesse caso, nós temos aqui um espaçamento de 10 por 10 metros. O que é que isso favorece? Possibilita justamente o plantio dessas culturas por maior período de tempo, em função da maior luminosidade que nós temos aqui na entrelinha. E o que nós estamos propondo? Um sistema em que você agrega, além das culturas consorciadas, o sistema com gliricídia, adubação verde com gliricídia. Na linha do coco, nós temos aqui uma linha de gliricídia. E na entrelinha também, para fazer uma adubação do solo. Então, essa área poderá ser, já foi implantada com esse objetivo e pode ser utilizada justamente para plantio dessas culturas consorciadas no início do período chuvoso, se fazendo a adubação adequada e se planta normalmente as culturas, principalmente a mandioca, é a cultura mais utilizada por pequenos produtores. Mas pode se plantar o milho, o feijão de corda ou outras culturas, desde que se faça a correção da adubação. E o pesquisador, Humberto Rollemberg, mostra o rápido crescimento da gliricídia, que pode ter até dois cortes das folhas por ano. Bom, nós temos aqui a gliricídia, dois meses após realizar o corte, ela já rebrotou. Isso foi feito realmente no mês de maio, junho, e nós estamos agora em agosto, período chuvoso do ano. Esse material, quando foi recortado, a biomassa verde, folhas e ramos tenros, foi depositado na zona do coroamento do coqueiro para efetuar justamente a adubação verde. No final do ano, mês de outubro ou novembro, nós, aproximadamente seis meses após o primeiro corte, será feito esse segundo corte e uma nova deposição na zona do coroamento do coqueiro. Então, na verdade, nós utilizamos dois cortes por ano para fazer a adubação verde. Então, nós utilizamos dois cortes por ano.